E agora eu quero convidar o príncipe imperial do Brasil, um dos membros mais ilustres do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, Dom Bertrand de Olhães de Bragaça. Excelentíssimo senhor deputado Gil Diniz, que presidei essa sessão e essa Frente do Parlamento pela Vida, senhor deputado Gil Diniz, meu amigo capitão Cassano Branco, deputado Cassano Branco, senhor deputado aqui presente, minha senhora, meus senhores, eu agradeço essa ocasião de lhes dirigir algumas palavras no lançamento desta Frente Parlamentar pela da Vida. De fato, a vida é um dom de Deus. E nós tivemos a alegria de ouvir o nosso chefe de Estado, há poucos dias, há dois dias atrás, nas Nações Unidas, a fazer uma apresentação foi considerada por muitos politicamente incorreta. Graças a Deus. Ele foi eleito, não só porque ele foi, durante 18 anos, politicamente incorreto, depois vieram as facadas, mas depois, sobretudo, o seu moto da sua propaganda, Brasil acima de tudo e Deus acima dos brasileiros. Isto é, ele reconheceu que existe um Deus e isso ele afirmou nas Nações Unidas. Ele teve a coragem de falar em Deus nas Nações Unidas e falar a respeito de valores de Deus e os alunos da família, o que ninguém absolutamente fazia. E lembrar uma grande verdade, que, eu me permito dizer, inclusive, diante parlamentares, que há certos direitos que não são, resultam em uma lei, resultam da boa ordem imposta por Deus na criação. É direito natural e que antecedem ao Estado. Um desses direitos é o direito à vida. Nós temos esse direito, nos foi dado por Deus. O direito à formação de família, o direito à educação dos filhos, o direito à cultura, à educação, ao salário justo e familiar, à propriedade privada. São uma série de direitos sobre os quais o Estado não tem o direito de legionar a seu bel prazer. Mas tem que respeitar essa boa ordem. Isso está, desde os filósofos greus, já reconheciam isso, e durante 20 séculos sempre foi afirmado pela Santa Igreja Católica. São direitos ilanenáveis. Aliás, o Papa Bento XVI, num pronunciamento recente, pouco antes da sua renúncia, ele afirmou que há três direitos que são inegociáveis entre esses vários direitos, que é o direito à vida, da concepção à morte natural, o casamento entre um homem e uma mulher e, finalmente, o sagrado direito dos pais a educar os seus filhos. É um direito da família. Não é uma concessão de Estado e não é o Estado que tem que educar as crianças. Eu lembro que, historicamente, no Brasil, nós tínhamos até 1930 o Ministério da Instrução, não da Educação. Por quê? Porque a educação cabe às famílias. O Estado moderno, que criou o Ministério da Educação, usurpa os mais sagrados direitos às famílias, que é a educação, o direito a educar os seus próprios filhos. E nós vimos qual foi a consequência, até há pouco, a educação imposta pelo Ministério da Educação era a mais marxista possível. Isso era imposto a todo o Brasil. Isso viola o mais sagrado direito das pais, portanto, das famílias. E nós vemos com alegria que o Brasil vai ressurgindo. Foi o que a presidenta disse, na sua frase inicial, o nosso chefe de Estado nas Nações Unidas. Ressurge um Brasil autêntico. Quando nós saímos das ruas, bradando-me a bandeira verde e amarela, minha bandeira jamais será vermelha, nós bradávamos também que era o meu Brasil de volta. O que era esse Brasil que nós queríamos de volta, e que os brasileiros querem de volta, e que a maioria dos brasileiros estatisticamente quer de volta, é exatamente um Brasil que respeite essa boa ordem, respeite Deus acima de tudo, respeite os direitos de Deus e os direitos humanos que decorrem da boa ordem posta por Deus na criação, que são exatamente esses direitos que eu enumerei de uma forma incompleta, mas são direitos naturais que antecedem ao Estado, que o Estado tem obrigação de defender esses direitos e não pode legislar a seu bel prazer. Se nós não reconhecemos os direitos de Deus, com a consequência, inevitavelmente, o Estado fica a Deus. E o Estado se julga no direito de legislar a seu bel prazer sobre absolutamente tudo, sobre a vida, sobre a família, novas formas de família. O nosso presidente ainda diz, Fiona, até aquilo que é biologicamente certo, que é o gênero. Nós não podemos aceitar a ideologia de gênero, quer dizer, o Estado agora vai determinar que as crianças vão poder escolher se vão ser homem ou mulher. Quer dizer, é um estapafúrdio. E as consequências sociais, nos países em que foi aceita a ideologia de gênero, foram absolutamente calamitosas. Os casos de problemas psíquicos das crianças aumentaram em 500% em um ano, a partir do momento da aprovação dessa lei e da imposição disso nas escolas nesses países. Nós vemos um Brasil novo que surge, é um Brasil que exatamente afirma que Brasil acima de tudo e Deus acima dos brasileiros. Esse é o exemplo que nós temos a dar ao mundo. E, se for ver as próprias estatísticas, todas as estatísticas mostram que a maioria dos brasileiros são contra o aborto. Todas as audiências públicas em que foi discutida a questão da ideologia de gênero, publicamente, por mais que houvesse pressões, certos lobbies que são contra os direitos naturais, em todas, absolutamente a população, todas as populações se manifestaram contra as ideologias de gênero. Em defesa do quê? Da família, que é de instituição divina, está nos gêneros, está no primeiro livro das Sagradas Escrituras, Deus criou homem e mulher e lhes deu ordem crescer e multiplicar-vos. Portanto, isso faz parte daqueles direitos absolutamente indiscutíveis e inalienáveis que nós nunca poderemos renunciar. E eu fico muito contente em ver, aqui na Assembleia Legislativa, liderado pelo deputado Gil Diniz, o surgimento dessa instituição, dessa frente parlamentar em defesa da família. porque é a missão básica. Nosso presidente ainda reafirmou isso nas Nações Unidas. A família é a base de toda a sociedade, é o analogado primário, é o modelo de toda a estruturação da sociedade. Se não se respeita a família, o tecido social se dissolve completamente. E é o que se viu nos países em que se aboliu os direitos da família. Se não se respeitou essa boa ordem, posso fazer na criação. Portanto, eu felicito o deputado Gil Diniz por essa iniciativa e os estimulo a manter-se nesta senda que nos foi traçada pelo nosso presidente quando disse Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós temos que respeitar os direitos de Deus. Nós não temos o direito de violar impunemente os direitos de Deus. Nós não temos o direito de atrair sobre a nossa pátria a cólera de Deus, aprovando uma lei de aborto. E nós temos que lutar para que essas leis de aborto sejam absolutamente abolidas, revogadas em nossa pátria. Por que? Porque o aborto é um crime de hondo. E segundo, graças a Deus eu sou católico, eu estou aqui falando em nome do Instituto Público de Oliveira, que sempre defende esses princípios. Nós não podemos renunciar aos direitos de Deus. Nós não podemos renunciar à boa ordem aposta por Deus. Não podemos renunciar ao direito natural, que são aqueles direitos que antecedem ao Estado, que o Estado tem obrigação de defender. Não é uma opção do Estado. É uma obrigação do Estado. E é um pecado da nação não respeitar esses direitos. E as consequências sociais nos países que não foram respeitados esses direitos foram absolutamente calamitosas. A principal causa dos problemas do mundo atual são exatamente problemas morais. Mas problemas morais são resultantes do quê? Da violação dessa boa ordem aposta por Deus na criação. Portanto, deputado Gil Diniz, meus parabéns pela iniciativa. E que Deus abençoe esses seus esforços. E que Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, dê as melhores bênçãos. Quero só registrar aqui a presença do deputado Tenente Nascimento, que também se junta aqui à mesa. O deputado Gil Diniz precisa fazer uma fala apenas de instalação da Frente Parlamentar, com os demais colegas e deputados presentes. E aí nós voltamos à programação. Só formalizar mesmo a criação da Frente Parlamentar após essa fala do Bertrand. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, no uso de minhas atribuições regimentais, com a devida anuência dos colegas e deputados presentes, que constam como membros efetivos e também como colaboradores da presente frente, que foi apresentada na data de hoje, declaro instalada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Eu quero apenas citar agora as entidades que estão presentes aqui, avisar que a gente, por uma questão de tempo do plenário, a gente precisa devolver o plenário para casa, mas a gente já deixa o convite para vocês que estejam com a gente nas próximas reuniões da Frente. A Frente vai trabalhar na casa intensamente, com uma agenda propositiva, para trazer sempre essa discussão aqui, ocupando espaço, porque a gente não quer deixar que a agenda do outro lado ocupe espaço na casa. Então, ficam todos convidados aí para as nossas próximas reuniões. Então, quero agradecer às associações Guadalupe, Filhos de Luz, Serve e ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que, aliás, até é uma coisa interessante do que o Gil disse. Quando a gente estava aqui nos últimos anos, antes de ter essa revolução conservadora, a gente esteve aqui com o pessoal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira em muitas ocasiões. alguns lembram aqui do que aconteceu, a gente teve que desviar de uns tapas e socos. E é uma honra ter vocês aqui conosco agora participando da mesa. Quero agradecer também a Ana e a Clara do canal Que Tal a Verdade e convidar o deputado Jardines para o encerramento. Só para finalizar rapidamente, não foi só aqui, Tiago. Aqui também, o Douglas citou agora a paróquia do Padre Ticão. Acho que tem até um menino que estava lá no dia. E aquela assessora do vereador Toninho Vespoli, Tabata Tesser, que agrediu um membro do IPCO naquela noite, estava presente nessa... E ele está aqui hoje, nessa mesma paróquia. Cadê ele? Então, está ali atrás. Levanta a mão. Levanta aí, levanta aí. Parabéns aí pela militância. Ted já esteve conosco em outros momentos, Douglas Garcia também. Eu lembro do IPCO, Fernanda. Nós, ali na frente do Sesc Vila Mariana, a Judite Butler, a primeira vez que ela veio aqui falar sobre a... Tinha alguns de vocês que estavam lá com a gente. Não, o Pompeia foi a segunda vez. O Sesc foi... O primeiro foi na Vila Mariana. E nós combinamos... Deputado, desculpa, deputado Gil. Eu queria registrar também a presença da senhora Neuza, que deixou uma placa para a Judite Butler. Não volte mais aqui. No aeroporto de... Mas a placa ficou registrada um pouco próxima aqui dessa rede de testa. Nós combinamos ali... Poucos amigos de ir lá no Sesc Vila Mariana fazer ali um ato de protesto contra a palestra, tentar chamar a atenção de alguma maneira. Aí, quando chegou lá, tem um amigo, Tiago Rossellini, um grande amigo. Eu e ele, no horário marcado. Só nós dois. Só nós dois. E o auditório lotado. Vamos ser massacrados agora aqui pelo público lá da Butler. Quando nós olhamos o Instituto Pino Correia de Oliveira chegando, com as bandeiras, com a gaita de fole, gritando ali, família sim, gênero não, nos deu aquele ânimo e fizemos ali o nosso ato. Ficou marcado, tem aí nas redes sociais, tem no YouTube. Então, marcamos. O público dela foi lá fora, gritou contra nós, mas nos posicionamos. Aí, na segunda vez que a Butler veio, expulsaram ela daqui, inclusive, no aeroporto. Já foi muito maior. Mas cada um aqui... Eu sou psicólogo de formação. Eu gostaria de deixar registrado aqui o meu refúgio ao Conselho Federal e Regional de Psicologia. Exatamente. Aplausos. Eu sei que existe muitos psicólogos que hoje estão passando por um processo de catação dos seus ERPs, baseados não nas teorias do Freud, do Jung, entre outros, pais da psicologia, mas estão usando a metodologia da Judith Bunker para perseguir os profissionais da psicologia. Então, até as pessoas que estão gravando, procure o Gil, procure o Dova, para todos os deputados aqui, procure os movimentos conservadores, porque nós estamos levantando a frente de psicólogos conservadores para que pessoas que não entendam, podem virar o discurso público aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Térgio. Parabéns. Vários aqui na mesa falaram desse orgulho de ser cristão, de ser católico. Eu também tenho esse orgulho. Graças a Deus, eu sou católico. Respeito às demais denominações. Há uma bancada evangélica mais organizada aqui na casa, Congresso Nacional também. E subir à tribuna e dizer, eu sou católico, tenho orgulho de ser católico, que vou defender esses meus valores, o que eu aprendi com os meus pais. Da última vez que eu fiz isso, fui chamar de criminoso, de transfóbico criminoso. Estou representando a deputada, se sente assim, no Conselho de Ética, por ter nos chamado de criminoso, simplesmente por defender o que nós acreditamos. Então, tenho certeza que cada um aqui tem o seu exemplo pessoal de alguma perseguição. E nós somos perseguidos aqui também, de certa forma. Mas vale a pena lutar. Vale a pena defender a verdade. E não relativizamos aqui a verdade. Olha, a minha verdade, a sua verdade. É uma verdade que é universal e nós aprendemos ainda no seio familiar. Então, muito me alegra ver todos vocês aqui, a essa hora da noite, para iniciar essa frente parlamentar. Todas as sugestões, o Felipe Nery colocou aqui, serão bem-vindas. Vamos tentar implementar sim. Para alertar os nossos deputados, colocar, trazer para eles, isso aqui é impactante. No meu gabinete tem pecinhas de gesso, bebezinhos assim de gesso. E toda vez que um deputado entra lá e olha, já sente aquela coisa no coração. Ah, o sentimento humano. Não tem jeito, não tem como escapar. Então, por mais que às vezes você não diga nada, só o fato dele olhar e ver ali esse pequeno bebê em cima da mesa, ele já sai dali impactado. Mas nós podemos sim produzir ainda mais, muito mais materiais. Então, conto com vocês, contem conosco aqui na Assembleia. O Douglas Garcia é um dos nossos deputados mais atuantes nesse sentido. Da bancada, ele está, está ano luz aí na frente dos outros deputados, tem nos ensinado bastante, inclusive, como eu falei, o primeiro representado aí no Conselho de Ética. Mas, é isso. Não tem como fugir a verdade. E, para encerrar, tem uma frase que eu sempre lembro, leio, não sei por que, não fica impregnada ali na minha mente, mas quando eu entro no plenário, e tem um crucifixo no plenário, ainda não retiraram. Tem deputados que querem retirar, como querem retirar, sob proteção de Deus, quando nós iniciamos os nossos trabalhos. A imagem da santa aqui fora, querem retirar também. Exatamente. Também querem anular os nossos valores, o que nós acreditamos. Para encerrar aqui, a frase São João Paulo II, onde ele diz, devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente doze. E é essa verdade que nós damos testemunho, inclusive, nessa Casa de Lei, inclusive, contra todo esse investimento, que nós não temos e que eles têm, contra essa cultura de morte. Então, nós damos da tribuna dessa Casa o testemunho da verdade que nós aprendemos ainda no seio da nossa família, e que tem deputados que talvez tenham vergonha ou não queiram dizer que é religioso, mas eu acredito sim em Jesus Cristo e o confesso aqui da tribuna desse microfone como meu senhor e salvador. E isso, para mim, é inegociável. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.